E eu não posso deixar de falar também, porque eu sou sacerdote da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de tantos pastores se pronunciando, tantos bispos se pronunciando, eu nunca vi uma eleição tão agitada como essa. Nunca vi. Tenho 44 anos de idade e nunca vi uma eleição tão agitada. E por que que está tão agitada? Por que de tanta agitação? Porque os rumos da nação brasileira estão prestes a mudar. E ela poderá mudar para o pior, para o lado pior. Se nesse segundo turno, eu vou falar com clareza, o PT ganhar. Estou falando claro. Podem me matar, podem me prender, podem fazer o que quiser. Não tenho advogado nenhum. Podem me processar. Se tiver de ser preso, serei. Não tem problema. Mas, eu não posso me calar diante de um partido que está apoiando o aborto e a igreja não aprova. Eu não posso apoiar. Não votei e não voltarei. Deixando bem claro. Não votei e não vou voltar. Porque eu sou a favor da vida. E sou mesmo. Sou sacerdote do Altíssimo. O meu sacerdócio não é para os homens. É para Deus. Eu fui ordenado para Deus. Não para os homens. E o Evangelho de Jesus está dizendo que Maria escolheu a melhor parte. E Marta está agitada. E eu estou agitado. Porque não é possível que os cristãos estejam tão alheios à situação. Preocupado apenas com o seu trabalhozinho, o seu emprego, com as suas coisas. Sabendo que o PT está querendo aprovar leis aonde o sacerdote não pode se pronunciar, não pode falar. Aonde os meios de comunicação religiosos. Só vão ter uma hora de programação. Imagina a Canção Nova só tendo uma hora de programação. E as pessoas não estão nem aí para isso. Eu nunca vou celebrar casamento de homossexual. Nunca. Podem me prender. Podem me processar. Podem me matar. Nunca vou celebrar. Porque a igreja não quer. E Bento XVI também não quer. Eu estou com Bento XVI. Estou com a igreja. Para o inferno eu não quero ir. Não quero favores de ninguém. O meu favor vem do céu. A providência. É a providência que me providencia. E se não providenciar, não tem problema. Se tiverem morrer de fome, eu morrerei de fome. Pela igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo turno está aí. Estou falando para os cristãos. Que comungam. Que rezam o seu tecinho. Desculpe falar a expressão tecinho. Que adoram e dizem que adoram o Nosso Senhor Jesus Cristo. E que se não se pronunciam. Tudo com medo. E o evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho de medo não. Nem de terror. Mas Jesus falou mesmo. Vocês serão levados aos tribunais. Serão mortos por causa do meu nome. Ou nós nos pronunciamos ou não. Que o seu sim seja sim. Que o seu não seja não. Se os evangélicos se pronunciam. Nós católicos precisamos nos pronunciar também. Chega de sermos católicos mornos. Frios e medrosos. Imagina só. Se evangélicos estão se pronunciando. Até atores, atrizes estão se pronunciando. Estão com medo. Do que pode vir no futuro. Como é que nós. Ficamos assim. Como se nada estivesse acontecendo. Numa boa. Com medo de perder isso. Com medo de perder aquilo. Que perca tudo. Só nós não podemos perder Jesus Cristo nessa vida. E a nação brasileira. Ela tem que ser uma nação. Cujo Deus é o Senhor. A nação brasileira. Estão querendo tirar Deus da nossa vida. Não sei o que poderá acontecer depois de tudo isso que eu estou falando aqui. Talvez nem missa das sete eu celebre mais. Não tem problema. Não tem problema. Mas eu sou sacerdote do Altíssimo. Tenho os meus pecados. Eu tenho. Eu fui ordenado pela causa do Senhor e da igreja. E a nação brasileira não pode se tornar uma nação marxista. Comunista. Com terrorista. Tendo pessoas à frente. Mandando um e outro se calar. Porque se a gente se calar as pedras vão falar. E vai ser uma vergonha. Jesus falou isso. Vai ser uma vergonha muito grande. Se as pedras falarem. Porque os cristãos não se pronunciam. E ai daqueles que se filiaram. Aos partidos comunistas. Ai daqueles. Porque Deus sabe muito bem disso. Porque quem compactua com pessoas que aderem ao aborto. Está excomungado. Lactocentense. A igreja não vai falar não. Mas já está. Porque nós não podemos compactuar com pessoas que querem matar crianças. Matar crianças que estão no seio, na barriga de uma mãe. E aqui não importa como foi que essas crianças vieram. Elas têm o direito à vida, sim. Eu estou agitado. Com o segundo turno. Aqui eu peço perdão ao Dom Beni, bispo da igreja de Lorena. Por estar fazendo do altar um lugar de política partidária. E ao Dom Alberto também lá no Pará. Porque o altar não é para se fazer isso. Mas se os sacerdotes não se pronunciarem. O que é que vai acontecer com a nação brasileira? Não podemos nos filiar a partido. Ao partido. Que quer beneficiar-nos. Para depois estragar com a vida. Vendo homossexuais indo para o altar. Querendo os seus direitos. Se eles podem exigir os direitos deles. Por que nós não podemos exigir os nossos? Eles podem falar e a gente tem que se calar. A gente não tem que se calar não. Deus criou o homem e a mulher. Livro dos Gênesis. E o homem e a mulher. Deixam a sua família. E vai formar a família. Como é que dois homens ou duas mulheres vão formar uma família? Vai nascer como? De um útero de plástico? É um útero de plástico? Todo mundo caladinho. Todo mundo aí. Como se tudo estivesse bem. Está tudo ótimo. Não está ótimo não. Não está ótimo não. Porque eu quero ver no futuro. Se vai ter missa de 7, de 11. Missa pela TV, pela rádio. Vocês vão ver se vai ter alguma coisa. Aí vai todo mundo buscar Deus. E não vai ter Deus. Porque os padres vão todos estar nas masmorras. Tudo preso. Porque se pronunciaram. Porque falaram. Porque falaram de Jesus Cristo. Porque não querem Jesus. Querem tirar Jesus da nossa vida. Da minha vida ninguém vai tirar não. Pode me matar. Estou dizendo. Da minha vida ninguém vai tirar Jesus não. Pode me matar. Moro em Cachoeira Paulista. Meu endereço é esse. Sou membro do conselho da Canção Nova. Meu endereço está aqui. Todo dia você vai me encontrar aqui. Não tem problema. E se eu desaparecer. E vocês já sabem. É porque eu falei tudo isso aqui hoje. Se souberem que eu desapareci. Foi porque eu falei tudo isso aqui. Mas eu prefiro morrer com a verdade. Do que viver na mentira. E depois ir para o inferno. Eu sei que é fácil. Eu sei que é fácil para vocês baterem palmas. E depois se esconderem. E depois não se pronunciarem. E não se dizerem. Com medo. Mas é fácil bater palmas. É bom quando tem alguém que fala, né? Porque o outro fala e eu me escondo. Porque não tenho coragem. De dizer a verdade do Evangelho. Se pronuncie. Sejam de Deus. Prove agora que você ora em línguas. Prove agora que você é de Pedro e é de Paulo. Prove agora que você é de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estou preocupado com o segundo turno. Mas já saibam. No PT eu não voto. E não voto em ninguém que esteja coligado ao PT. Não votei e não voto. Eu falei que não ia falar isso nunca. Mas hoje rezando lá Jesus disse. Está na hora de você falar também. Porque se os outros estão falando. Não é possível. Que os padres da igreja católica fiquem calados. A gente fala tanto dos evangélicos. Diz isso dos evangélicos. Fala aquilo dos evangélicos. Mas eles têm coragem de pronunciar. E nós não temos. Nos calamos. Medrosos. Bandos de covardes. Bandos de covardes. Que só querem os benefícios de Deus. Só querem ganhar. Mas salvar não quer. Salvação de alma ninguém quer. E a salvação? E a salvação dos nossos filhos? Se vocês pensam que o inferno não existe. O inferno existe sim. E ai daqueles que forem para lá. Estou com Bento XVI. Estou com o bispo Dom Beni. Estou com Dom Alberto. Estou com os bispos que estão ligados. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Os que não estão. Eu não estou. Estou com Jesus. votar em pessoas para ganhar só para ter um empregozinho. Você terá o emprego. Mas perderá Deus da tua vida. Crucifixo da minha casa eu não tiro. Não tiro. Pode me prender. Não vou tirar. E vou andar com o crucifixo. E vou andar com a Bíblia na mão sim. Porque eu sou cristão. Sou seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. E durma com esse barulho. Pelo amor de Deus. 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 Abertura